Olá galera, hoje eu vou montar o garfo com amortecedor, pintei, aí hoje eu vou fazer a montagem para vocês verem Ele é um garfo para aro 26 até aro 24, dá para você utilizar normal, ele é adaptado para freadisco, entendeu essa peça aqui onde pega o freadisco Ela pega o freadisco, e eu vou fazer a montagem para você Vou tirar aqui para vocês verem, aqui a mesa dela, tipo aquela, as pessoas chamam mesa cadeado, entendeu Aqui Tipo cadeado Mua peça, mas eu vou tirar aqui aqui ela vai com Com o parafuso do centro Com esse parafuso de centro Que é o mesmo Dessas bicicletas Não comum, entendeu? Que é o eixo do garfo comum O parafuso da mesa Que prende a mesa no garfo É aqui dentro Aqui dentro tem duas porcas presas aqui dentro Onde você vai prender a mesa do garfo Assim porque eu pintei sem Não cobrir essas pedras Não cobrir essas pedras Não cobrir essas pedras Não cobrir essas pedras Ou não cobrir essas pedras Como vou prender a mesa do garfo ep Que é o o eixo do garfo E eu só vou prender a mesa do garfo E eu só vou prender a mesa do garfo Aqui é a peça do freio. Aqui é o amortecedor, tem essa peça aqui que é o suporte. Aqui 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 é o suporte.